E aí galera, beleza? Eu sou o Bidus, a gente vai ver mais um vídeo. Hoje o pessoal compra mais um vídeo aqui de soldo, vídeozinho comprido, longo, pra gente ter aquele papo maneiro, que eu sei que vocês gostam. E galera, esse soldo, só o char do Bidusão fez 55 kills. Eu fiquei no top 3, né, aqui do soldo, pra gente poder ver esse ranking lá pelo M, né, pelo mapa. Tem ali pra exibir as classificações. E cara, foi assim, absurdo. Mesmo esse PVP. E já comecei matando um ali, né, pode ver. O primeiro recalque aqui a gente aceitou. Já levei ali o piloto com um ritão de 16, um de 12. Então você já vê que o bagulho é doido ali. Mata Neves também. E vamos pra cima. Galera, esse vídeo aqui merece muito like de vocês. Porque são 25 minutos de PVP sem parar. Então vai ter bastante coisa pra gente comentar. Uma hora de PVP ao todo, né, que rolou aí no servidor. E cara, dá essa moral pra nós. Bora bater uma meta de like legal. Isso ajuda muito a divulgar o vídeo pra mais pessoas, né. A plataforma do YouTube entende que quando você dá o like, significa que você gostou do vídeo o suficiente pra poder gastar 3 segundos da sua vida e clicar num botão. Acredita se quiser. Ó, eu dei 3K ali no WR. Aí eu fiquei puto. Falei, não acredito. O EP deu só que no WR que eu tô matando. Eu ia achar. E fui eu sem querer. Aí ele fugiu, né. Não teve jeito. Foi embora até ele transportando. Mas tudo bem. Ó, se você for donatar aqui no servidor também, use o cupom BiduJoga5. É um cupomzinho aí que você vai dar moral pro canal diretamente. Pra que eu possa continuar fazendo esses vídeos aqui. Mostrar pro servidor que tá valendo a pena, né. Ter eu como parceiro aqui do servidor. E manter essa criação de conteúdo bacana pra vocês. Beleza? Bom, galera. Falando um pouquinho aqui do servidor, né. Primeiramente. Tá bem legal. Bem gostoso de jogar. A Cisla ainda não começou definitivamente. Então não é obrigatório o log pra esses eventos. Mas eu vi que a galera já tá começando a se aquecer, né. Tá saindo da caverna aí do farm. Pra vir aqui um pouquinho de PVP. Tava faltando mesmo no servidor isso. E o PVP foi bem gostoso. Foram quatro clãs se enfrentando, né. Tinha a Rage, a Heavens, a Elite e a Siege, né. Tá chegando aí também a Dragon, se eu não me engano. Não sei o nome do clã certinho ainda. Mas alguma coisa disso. Alguma coisa de Dragon. HD também apareceu por aqui. Não sei se é meme. Se os caras criaram só pelo meme. Ou se realmente a galera da HD vai vir pra cá. Mas seria bem bacana. Haveriam aí três clãs Tier 2, né. Pra poder lutar. E três clãs Tier 1. Porque a Elite falou que vai ficar no Tier 1. Pra essa Cisla, né. Vamos ver como que vai ser o desenrolo. Nesses GVGs, assim, mapa aberto. A gente já sente que a Elite tem bastante log. Mas ainda muitas pessoas que não estão tão equipadas, tá. Mas isso daí nada impede de que eles equipem, fiquem fortes e venham pra cima de qualquer um dos clãs. Tanto a Heavens quanto a Rage com bastante força. Principalmente nesses eventos de mundo aberto, né. E mapa aberto. Que quanto mais log você tem, mais diferença você faz. Já na TW, é o 80 contra 80. Então ali é um cenário um pouco mais contido. Né. Tem um limite máximo de player. Então não importa se o clã tem 120 online ou não. O que vai fazer diferença ali mesmo vai ser a estratégia de TW. E vamos ver como que vai ser a da Elite ali. Se eles forem ficar no Tier 1 ou não, né. E também da Heavens. Porque a Heavens, ela vinha com muito pouco log, né. Até há pouco tempo aí. O último assodo mesmo, eles nem estavam no evento, né. A gente tem poucas pessoas que tinham do clã. Dessa vez apareceu. O número até expressivo da Heavens. Os caras estão com um logzinho lá bacana. E a gente, em várias situações aí, sofre, né. A Rage com o Sanduba, né. Porque a Rage, né. A antiga Krause, foi o clã campeão da Cizer 1. Tem bastante gente forte aqui no servidor. Tem bastante gente com Risha também aqui dentro do clã. Com esses outros clãs, né. E acaba acontecendo que em algumas situações ali os clãs. Eu não sei se é combinado ou por coincidência. Viram na gente. Mas a Rage, ela consegue se consolidar muito bem. E eu vou falar uma coisa pra vocês. A experiência que eu tô tendo em jogar um clã de Tier 1 aqui no servidor, né. Vindo de um clã de Tier 2. É bem diferente, assim. Eu nunca tinha jogado com clã nessa forma aqui. Até pra GVG, a movimentação dos caras é muito absurda. Nossa, o Anubis ali tomou um hit que foi duro, hein. Ele vai levantar, ó. E já ficou invisível e vai embora. Então, a movimentação dos caras, mano. É muito cabulosa, velho. Muito cabulosa. Os caras giram muito rápido. Fica até difícil aí. Nossa, a Rage 3. Olha só. Um tapa. Um tapa. Um tapa. Que isso, velho. Um saizinho assassino, velho. Que que é isso? Então, como eu ia falando, velho. É até difícil acompanhar os caras se movimentando. Porque, assim, eles andam em bloco. Mas é sem parar. A movimentação dos caras não param. Alguns clãs que eu joguei e fiz parte. Como, por exemplo, principalmente clãs de Tier 2. Fazem muita questão do flanco. Então, procuram sempre ficar rodando. Fazendo aqueles semi-arcos, assim, em volta do clã. E limpando as PTs de dano. Deixando só a pesada no meio. Meio que afunilando no clã, né? Porque aí depois sobra só a PT pesada pra finalizar. Ou então, eu cheguei a jogar em clãs que jogavam em bloco. Tier 1 mesmo, tá? Lá no outro servidor, no History. Que eles jogavam em bloco. Puxavam o bloco pra frente. E se estabilizavam ali. Meio que faziam um cerco. E ali ficavam lutando contra o clã, né? E aí, depois, moviam esse bloco quando se havia necessidade. Troca de recal, alguma coisa. O 2B pegou nós ali pra Cristo, ó. Se ele me matou a primeira vez, beleza. Me deletou. Mas ali na virada, eu tava sem buff. Mas eu tava tendo cura da Sassia, lógico. A Sassia fez um excelente papel. A Shai tava salvando demais. Mas se ele não tivesse dado aquele imune ali, ele ia tomar dois e só meu. Ele tomou o primeiro, no segundo, ele ia deitar. Eu tava cabuloso ali naquela hora. Eu tava com sangue no zóio. Foi da puta me focando. Mas tá certo, tá certo. O mercenário tá sofrendo bastante no servidor pra esse tipo de PvP aqui, né? Tá uma classe estupidamente forte. Tanto que tá entrando o PSY, ou em mercenário, no ranking kill. Olha aí, agora, por exemplo, o pó educativo grudou em mim. O mercenário nem tá tão forte assim, comparado com o meu PSY. Mas você vê, deleta, mano. Não tem o que fazer. E o lacre não pega, entendeu? Não pega nada. Você vai fazer o quê? Só senta e chora. Eu nunca vi o Mio Evil tão roubado quanto é o Mio daqui. Porque o Mio pega um hit de um dano. O cara não toma stun, entendeu? E é isso. Não toma lacre, não toma CC nenhum. Enfim, a classe fica overpower demais. Não sei se eles mexeram na questão do Mio. Acredito eu que sim, né? Porque normalmente, pelo menos o que eu conheço, né? O Mio Evil, ele não é assim, né? Ele tem chance de não passar as coisas, mas passa, entendeu? Bastante ainda, né? Diferente do God, que aí sim. O God praticamente não passa nada. E aí que vai. Essa hora que eu peguei um Kombi em área ali, olha que delícia, cara. Olha o estrago que eu fiz ali, batendo em área. Até a PT virou em mim, você vê? A PT inteira virou em mim de pesada. Eu ignorei os caras e continuei batendo em área ali, porque tava muito gostoso, velho. Fazendo o estrago, né? Do zimequetrefe. Agora vem uma parte complicada no soldo, ó. Pra mim, pelo menos, né? Cadê o clã? Vocês conseguem identificar? Onde tá meu clã? Onde tá o clã inimigo? Então, eu tenho que jogar mais com aquela opção de ver em verde e vermelho, né? Os clãs. Olha aí, a PT de mercy dos caras inteira vai poder me matar. Sofrido. Mas ali o clã, ele espalhou mesmo, né? Ficou meio espalhado demais. A PT pesada aqui do clã, a maior parte dela fez 30 kills, tá ligado? Por pessoa. Então, você vê que é uma PT que realmente é muito forte. Então, a gente tem que andar junto com esses caras, entendeu? Porque eles que são os caras que vão realmente fazer a barricada ali pra segurar a porrada. Então, na hora que der essa espalhada assim, meu amigo, o PSY sofre. E difícil acompanhar os caras. Vai ser. Porque toda hora vocês podem ver que eu tô usando pote... Corridinha da Daimon, tá ligado? Acabam ficando, às vezes, sem imune pra poder recursar. Isso torna um pouco de alvo fácil, né? Eu vou mudar até a estratégia disso daí. Talvez mexer com umas pílulas aí malucas. Eu não sei. Vamos ver, né? Talvez usar um pouco mais o voo. Mas todas as vezes que eu bati a voo, cara, eu já virava foco. Porque destaca no mapa, né? Você é meio que mais alto ali e tudo mais. Digamos que o voo que eu uso é um pouquinho exagerado só, né? Então você meio que torna um alvo um pouco mais fácil. Principalmente pros mercenários, né? Que eles ficam ali, invisível, rodando em volta de você. Na hora que vacilar, eles... Bum, pula. Entendeu? Não tem jeito. Eles não vão pular no meio da galera. Eu vou esperar um momento mais oportuno pra fazer isso. Aí eu dei uma volta por trás da torre, né? Pra ir acompanhando o meu clã. E também pra sair um pouco do alvo ali, que eu tava toda hora tomando hit. Então eu falei, vamos se reposicionar aqui de uma forma com que eu saia do radar do pessoal. Aí eu consigo sair. WB já começa a grudar ali. Eu já começo a cantar, passar ativa. Foco os WBs ativa, pelo amor de Deus! Vamos jogar, caralho! Aí vai indo, ó. Vai limpando ali. Vou batendo num outro ali. Ó, duas iras rolaram. Ainda bem que uma foi do nosso WR, uma do WR dos caras. E o cara só tomou um tapa o WR dos caras. E aí a gente faz o quê? Toda hora essa estratégia no Clan Rage. Eles... Como a gente tava jogando basicamente contra... Dois clãs, né? Os clãs... Não que eles tavam os dois batendo na gente necessariamente, mas em várias situações a Heavens preferia estar atrás da Rage. Entendeu? E tipo, sanduichando, apertando. Então o que a gente tava fazendo? Você pode ver, ó. Ela foi limpando a Elite na direção da... Perdão, a Heavens na direção da direita. E agora volta pra esquerda limpando a Elite. Tá ligado? Então os caras ficavam fazendo esse vai e vem pra ser funcional. Ó, ali o Messi grudou em mim, ó. Tomou. Ou me mata rápido, ou então vai tomar. E aí eu fiquei puto e matei todos os mercenários dos caras. Aí eu fiquei nervoso. Eu falei, tira esses Mersi daqui de mim. Tá ligado? Eu vou colocar aquele memezinho do carinha lá. O anjinho tentando sair e os anjos segurando ele pra ele não correr, tá ligado? Me solta, me solta. Eu tô assim, tá ligado? Nesse momento. E aí a gente vai agora circulando ali a Elite, limpando o pessoal tudo. Olha lá, muito Mersi. Vocês podem ver, tem bastante Mersi aí, mas... Nessa hora acho que o Draco até manda PM em mim, ó. Que ele tinha acabado de pegar o recal do Anubis. E eu já cheguei nele e matei. Acho que ele mandou um PM nesse momento, daqui a pouco, pra mim. É bem engraçado, véi. Então, tipo assim... Ó, ali mais um recal, ó. Olha o recal dos caras. Todo mundo ali, eu falei, galera, meu target em área. Meu target em área, véi! Olha isso, olha a limpeza que aconteceu ali, véi. Nossa Senhora! Mano, essa daí foi a melhor cálculo que eu dei nesse soldo, com certeza. Entendeu? O recal dos caras abraçado ali na gente. Da nossa PT. Que a gente tá... Você pode ver, a PT do clã mesmo. O clã em si, nós já tinham passado desse recal. Eles iam tomar pelas costas. Aí o Draco até mandou, que nem tinha aceitado o negócio, morreu. Então, tipo assim, eles já tinham passado do recal. Eles iam tomar o recal nas costas. E aí a minha PT tava um pouco pra trás. A gente meio que der salvada, véi. Porque ali o negócio ia ser doido. E lá vai a gente voltando. Agora, né? E limpando a Elite ali, ó. A Elite tá com bastante log, cara. Muita gente mesmo. Mas como eu falei pra vocês já em outras situações. Eles ainda tão se equipando. Eu tenho bastante gente ainda lá que tá... Mid-game, né? E aquele negócio. Pra Clantier 1, cara... A cobrança, né? Em relação a set, essas coisas, é bem maior, né? A galera fica bem mais em cima. Pra que as pessoas sejam todas end-do-end, né? O mais equipado possível. Pra tá competindo no Tier 1. Porque daí tira um pouco a diferença de set. E se torna mais diferença de jogabilidade, né? Então, quem tem a melhor jogabilidade, ganha. Eu acredito que eu não tô tendo uma má jogabilidade. Você pode ver, eu morri só sete vezes nesse GVG. E o meu personagem aí tá bem mais forte. Eu tenho também a questão da pressão pelo fator de tá criando conteúdo. Várias e várias ocasiões que tem PVPzinhos de madrugada e tudo mais. O pessoal manda pra mim. Tipo, tá gravando não, seu otário? Tá ligado? Já recebi várias mensagens dessa forma. Mas é normal, né? Cria-se uma... Olha, eu dou o X3 e consegui sair vivo, ó. Mas não por muito tempo. Olha o que a galera tá fazendo comigo, ó. Tanto gente que vem em mim. Aí a Shime curou, consigo sair, mas, ó. A galera já dá a contenção de novo. E eu tô segurando bem ali, ó. Tô tancando legal, ó. Tanto de gente me batendo. Cara, eu tô de magia negra ainda. Agora que eu mudei pra branca e vou segurando porrada, ó. Aí acabou os recursos. Também não tem como, né? Mas tinha um clã inteiro da SIG me batendo. O Zé Raffão, se eu não me engano, era da rede, né? Foi pra SIG agora. Se eu não me engano, né? Aí eu já volto ali, pego o... O recalzinho e vamos limpando o pessoal. Acontece. Acontece. Morrer acontece. E como eu falei pra vocês, né? Tem a pressãozinha da questão do... Da criação de conteúdo. Tem a pressãozinha também do PSY tá muito forte. A galera sabe que o PSY tá forte. Até porque não tem como esconder isso. Eu faço os vídeos aqui pra vocês. Os caras também sentem na gameplay. Na hora que entra um dano de 10K ali, 11K. Os caras falam, opa, que isso? Quem tá me dando tudo isso de dano? Né? Então isso acaba virando um pouco mais... Te chama um pouco mais de atenção. Mas... Cara, eu joguei liso. Acho que eu consegui bons posicionamentos, né? Tô conseguindo jogar... Vocês podem ver. Eu jogo muito perto da minha PT. Mas como o meu personagem tá um pouquinho mais forte. Nem sempre eu tô pegando o target da sativa. Porque a nossa PT... Olha só. A composição como que tava nesse GVG, por exemplo. 3WF. 4, 5, 6 PSY. Entendeu? E um EP. Pra que eu vou ficar batendo junto no target do líder? Nessa ocasião. Né? Os caras já vão derreter qualquer coisa que encostar, véi. Entendeu? A verdade bem é essa. Então eu prefiro tá aproveitando e ir batendo em arqueiro, em mercy, entendeu? Em algumas ocasiões até em WF. Porque eu sei que eu vou causar um dano impactante que vai fazer rodar alguma coisa da pessoa. Entendeu? Ou então pode ser que o dano que bata, que rode, finalize o alvo. Entendeu? Mas eu sempre tô perto da minha PT. Porque... E olhando, né? Vocês podem ver que direto eu tô rodando câmera pra um lado e pro outro. Olhando. Porque se eu vejo ali um... Um... A minha PT com dificuldade de matar um WB, por exemplo. Que é meio chatinho. Um WR e tal. Que é meio chatinho. Ou então um mercy muito forte. Como a questão do 2B. Eu ajudo. Entendeu? Eu viro na... Junto e vambora. Porque acontece, né? E tento jogar perto da minha PT. Não tão grudado também pra não ficar tomando combão em área. Porque os caras entram com a PT pesada. E machucam bastante. Sentia mais dificuldade com a PT pesada quando eu tava jogando contra a Krause, né? Porque os caras tem uma PT pesada muito forte. E que entra mesmo. Aqui, né? Jogando... Dentro agora, né? Sendo parte agora da rage. Onde a PT pesada forte tá no nosso lado. Assim, a mais forte, digamos assim. Eu não sinto tanta dificuldade pra jogar por conta de PT pesada. De entrar na gente e paralisar, estonar e tudo mais. Até porque quando os caras tão entrando. Os arqueiros já tão fazendo um papel que é, tipo, de destruir os caras. Então os caras já tem que, às vezes, recursar muito antes. Já chega meio que sem efetividade pra te dar muita contenção na PT, entendeu? Isso daí é uma coisa que eu senti bastante aí de diferença, né? E, claro, adaptação aí de movimentação do clã é uma coisa que... Esse é o primeiro PVP que eu vi mais isso, né? Presenciei um pouco mais essa movimentação. É uma coisa que eu vou ter que pegar bastante, né? Porque é complexo, é complexo. Eu vou falar pra vocês que não. Beleza? Aí, ó. Agora, de novo, o clã. Bem limpando pra um lado. E agora começa a voltar pro outro lado. E eu aproveito essa hora pra poder limpar os mercenários. Olha só, fiz um estrago ali na PT de Mersi dos caras, né? E vamos fazendo isso. Vamos procurando ali... Tá sempre ali numa posição. Essa hora... Olha como eu tô aberto ali. Só fiquei nessa posição aí agora, de cabação aberta, porque eu vi que todos os mercenários morreram. Porque se não tivesse matado todos ali, eu não teria ficado nessa posição. Porque eu tinha certeza que ali seria um alvo fácil. Principalmente pra... Pra galera da Elite lá que tá com vários mercizinhos, né? Os caras tem acho que uns oito, nove mercizinhos ali. Em PT. É bastante gente, né? PT do Chaco ali, que tá com a Nubis e tal, pessoal. É... Mas eu não vejo dificuldade, ó. De bater. Olha como eu bato fácil nos Mersi. Né? Eu não tenho muita dificuldade em bater. O problema só é eu conseguir bater. Ali, ó. Eu dei um tapa, vi que tava longe do meu clã. Não sou idiota também de ficar ali, né? Esperando, contando com a sorte ali. Ver se o Mersi pula em mim. Já me deu uma daga voadora. Já bati. Encanto, imune. Tchau! Vou juntar com o clã de novo. Também não é assim bagunçado, né? E aí, ó. Direto. Pego ali, ó. É... Dart da Cavala. Dei 8k no hit seco nela ali no crítico, né? Bem forte. Aí tomei contenção. Devolvo a contenção ali com stun. A Shai. Rápido. Como sempre. Eu tava dando cura em mim. E aí eu movimento ali pra parte interna do clã. Eu tô jogando com o Pisa Evil. Vou falar pra vocês, hein? Tô gostando bastante da experiência com o Pisa Evil. É muito forte o Pisa Evil. E... O lacre dele é muito mais funcional. E aqui no servidor, o lacre não tá pegando legal não, viu? É... Não como, por exemplo, era na Lug, né? Que eu batia em Pisa Evil toda hora. O lacre pegava. Era um saco mesmo. Irritava. Saca? Eu achei que aqui o miô do Mersi tá muito forte. E o lacre do Pisae tá... Eu acho que tá meio nerfado. Eu não sei se eles mexeram nisso ou não. Mas não tá pegando tão gostosinho assim, não. Pelo menos o meu, né? Do jeito que eu tô jogando. Não sei como que é a galera que joga contra o Pisae aí. Batendo em outros Pisae se pega mais do que o meu. Mas... Brincadeiras à parte. Não tô sentindo pegando muito o lacre, não. Mas, em compensação, a Fada das Ondas. Quando eu uso ela. Grita várias e várias vezes em seguida, sabe? E aí eu aproveito pra poder fazer... O maior estrago que eu posso com... Com a Fada, né? E o... O Pisae Evil, ele tem, como eu falei, né? Mais crítico. Que isso ajuda bastante a finalizar alvo. Porque o Pisae em si... Só pra poder ver mesmo. A ideia dele não é, tipo, dar grandes hits que vai finalizar o alvo. Tipo, com um tapa. Saca? Que nem, por exemplo, é o combo do mago. Que se encaixar um combo, ele dá 100 em 0. O Pisae tá ali pra ficar batendo bastante em área. Ele consegue atingir bastante alvo. E a sequência de hits dele é um pouco mais consistente. Ele não tem combos que você vai ficar usando, né? Você vai, tipo... Se tornar um cara. Dá dois hitsinho. Desce a vida. Aí vem uma outra classe. Como, por exemplo, um arqueiro ou um mago. Que vai conseguir suprir o dano radical, digamos assim. Pra finalizar o alvo. Obviamente. Não tô falando que a classe aqui não é matadora. Tanto que você vê que... Eu peguei esses 55 kills. Mata muito, né? Ó os ritão de 10k e tal. Só que o negócio... Dá esse ritão gostoso quando pega crítico. Jogando na versão God, eu não sinto o crítico subir. Né? Muito difícil. Claro. Bate um pouco mais. Porém, eu fico ainda mais mercê de... Ó o Tomé se grudando em mim ali. Eu ainda fico muito mais mercê da necessidade mesmo... É... De redução de vida do alvo, né? Agora, na versão Evil, eu bato várias vezes críticos. Vocês podem ver que várias vezes no meu sobem crítico. E, normalmente, quando entra um crítico, às vezes... É... Pra rodar um amuleto. Ou então um HK. E por aí vai. O meu dano seco tá dando por volta de 4k e meio. Eu, na versão God, vou dar ali... Vai colocar 5k de dano. Que tem um aumento aí, em média, de 500 de dano. Só que... Eu, na versão Evil, vou continuar dando os 4k e meio. Mas... Porém, entrando toda a vida... Eu vou ter mais chances de bater o dobro. Né? 9k. Porque o crítico aumenta. Eu tenho mais chances de fazer esses hits tão altos. Que aí são os hits que... Que realmente finalizam os alvos que eu tô batendo. Vocês podem ver. Que a maior parte das pessoas que eu matei... Tava ali com metade da vida. Né? Ou um pouco menos, ou um pouco mais. E critou. Aí finalizou o alvo. Então... Essa que é a essência, vamos dizer assim. Fazer a build de crítico pro espiritualista deve ser algo muito bom. O meu ainda não tá com uma build totalmente voltada pra crítico. Ele tem bastante... É... Dano bruto, né? Não fiz gravura especializada pra crítico, né? Do tipo. Mas o dano bruto dele... Junto com esse pouquinho de crítico a mais que a gente recebe pela build... Já ajuda bastante a fazer o que eu tô fazendo aí. De finalização. Tá? Acredito que acertei legal. Essa build dele aí ficou... De uma forma bacana. Tá? Vamos ver também, né? Porque ainda tem bastante gente que não tá full Nirvana no P2. Ainda tem bastante gente aí que tá com... Um gapzinho de set e tal. A gente sente um pouco mais de se dando entrar. Vamos ver como vai ser, ó. Que nem agora. 10k na cabeça do arqueiro. Não rodou. Ele morreu de HK. Tá ligado? É muito gostoso quando isso acontece. Isso daí é um crítico mesmo que encaixou. Ali eu dei um stun. Olha que... Olha que cagada que aconteceu. Eu dei um stun. Porque eu vi o WR entrando com o WB. Né? E aí eu peguei, virei e falei assim. Vou dar o stun, esses otários. Vou ficar parado. E eu foda-se. Vou passar. Ah, sabe se ele não me deu o dissip no WR, véi? Instantâneo praticamente. Meu Deus do céu. Aí eu fiquei de xereca ali, né? Tomei ira. E Gedon acabou. Não tem jeito. Só o Gedon se vacilar já me mata. Com o Maíra, então... Me matou duas vezes. Mas beleza. Agora a gente foi com o PVP da pedra, mano. Achei da hora esse lugar do mapa de PVP. Bonito, né? O cenário ficou ali pra essa guerra, esse confronto. Cara, aí eu já dei um imunia físico ali. Que eu tava tomando lapada de arqueiro. Que eu tava sentindo já o dano entrar. Falei, opa. Não vou deixar entrar, né? Vamos deixar bem fechadinho aqui. Pra eles não... Fazer maldade comigo. E aí eu vou batendo no WB. Sempre procurando. Tava jogando perto do clã. Você viu? Me distanciei um pouco do clã. Ví que tava moscando. Já bati em canto e grudei no clã. Ali tinha um... Um Messi grudado... Num... Pissai nossa ali também. Já virei, já finalizamos. Ó lá. E aí eu ia entrar B-Kill, né? Agora começou a ser a B-Kill ali. Vigou bagunça. Vigou bagunça. A galera da Heavens ali. Legal que a galera veio pra cima dessa pedra. Porque ficou tipo assim. Não tem pra onde correr. Tá ligado? Se você correr, você vai cair do... Da pedra aí. Então a galera ficou tipo espremida ali. O PVP comeu solto. E pra Pissai, esse é o melhor momento pra PVP, né? Ó, ele te deu um recalho nas costas ali. E olha o estrago que a gente vai fazendo. Acho que nessa hora eu peguei umas 15 kills seguindo. Nessa pedra aí. Foi muito bom. Ali, mais uma vez, sendo focado pro Mercy. Minha EP maravilhosa me deu muito pio. Mas infelizmente não tem jeito, né? Ou tem? Ah, tem jeito sim! Toma! Obrigado, tia. Você salvou demais agora. Agora foi jogada de Mestre. Ali o Anubis, ele saiu de Xereca também. Que ele tomou 9k e 400. Ele já tinha rodado o amuleto. Deve ter ficado ali no pelo do corvo. Mas dado um tapinha ali, escondido nele. Ele tinha morrido. Não uso muito a Telecinésia. Devo usar mais essa Telecinésia. Porque às vezes, uma kill ou outra, que nem por exemplo essa daí. É que demora muito pra cair a Telecinésia, né? Mas uma kill dessa daí, provavelmente ela teria efetuado a finalização, tá ligado? Mesmo de imune, alguma coisa que o cara faça, invisível, que corra o máximo que ele puder. Ele vai tomar o dano, tá ligado? Então pode ser que usar a Telecinésia nessas ocasiões seja muito interessante. Bom, acabou o PVP, pessoal. É isso. Muito obrigado pela visualização de vocês. Se inscrevam no canal. E um grande abraço. Não esquece o cupom BIDOJOGA5. Tamo junto. Valeu, falou e tchau.